Ah, nessa onda do reggaezinho gostoso Elas gostam do prazer, mas preferem o roxo, bebê Ora, essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa, não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de capana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá pro shopping, vou lançar a dor de capana No fim da noite ela quer ir pra minha gama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Laca, simbomê, simbomê, zoar bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Laca, simbomê, simbomê, zoar bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Laca, simbomê, simbomê, zoar bunda balança Bota lá em casa com as suas amigas piranha Pô, 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 essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer simbomê, simbomê, zoar bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa, não se acanha Se passar no teste, vamos pra pô, tira a pana De carro explotivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá pro shopping, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Laca, simbomê, simbomê, zoar bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Laca, simbomê, simbomê, zoar bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranha Laca, simbomê, simbomê, zoar bunda balança Bota lá em casa com as suas amigas piranha Brava é bravo Ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa, o caboclo cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olhar maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixa o caboclo doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixa o caboclo doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo Ela vem de jeito, vem sem roupa na minha cama Uma mulher dessa, o caboclo cama Ela é diferente, muito seduzente Uma mulher dessa que mexe com minha mente Seu olhar maldoso, muito perigoso Eu viajo nela, ela sabe fazer gostoso Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixa o caboclo doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo Eu tô louco, eu tô louco Uma mulher dessa deixa o caboclo doido Eu tô louco, eu tô louco Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo Se ela me der golpe eu vou querer cair de novo É fácil, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho Isso é Tiago Brava, bebê Quem não tem as mães não entra não, hein? Sem a instrução de um profissional Bora! Camara, bora! Beijinho! E falta de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu não contado o recado O ele to dando na alta Eu to espalhado na capa Não tem movimento nem vento Eu só não fico de ressaca Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje é festinha na fazenda Aqui tem o papel pra rasgar E não é pouco Deixa eu te contar como é que tá Vai! Sou fazendeiro, oh! Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh! Enquanto eu tô garçando e luxando E já nasceram mais uns dois É fácil, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho É fácil, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho Aqui não tá bebendo e luxando não, viu? Aqui tem o papel! O alô é pra todos Os gerências se crede Solta dinheiro pra nós! Em frota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu não contado o recado O ele to dando na alta Eu to espalhado na capa Não tem movimento nem vento Eu só não fico de ressaca Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje é festinha na fazenda Aqui tem o papel pra rasgar E não é pouco Deixa eu te contar como é que tá Vai! Sou fazendeiro, oh! Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro, oh! Enquanto eu to caixando e luxando E já nasceram mais uns dois É pra assim, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho É pra assim, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho É pra assim, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho É pra assim, é Igual quanto a estrela no céu É contar o meu gadinho Vem pro desande do Thiago Brava, bebê! Foi uma cachaça com outras cachaça Eu tava no bar, fui parar numa casa Aferrolando fumaça pra cima Do nada minha ex beijando minha prima Entendendo nada a cabeça girando Tudo que me dava eu tava tomando Se essa pera louca não tem coisas leves Tinha até um anão com uma branca de neve Toquei pra minha casa com duas desconhecidas Coitado do Uber, vendo aquela putaria Não achei meu quarto, fui na cama de maninha Do nadar sem roupa eu escutei uma campainha Tiago, o que é que você tá fazendo de sua vida rapaz? Fazendo merda, só merda Daqui a pouco minha família me desenda Só fazendo merda, só merda Daqui a pouco minha família me desenda Só botada, buco buco nelas Daqui a pouco minha família me desenda Whatzać out of my krie play 둘, two appears at Foi uma virtual espuma das Letimia Um que eu acolhido Tempo um paladão Que todos os seguidores Embora shows a venha Brossia Descuma움 Que todos os seguidores O que é que você tá fazendo de sua vida? Sãoьте vizas Nãoáis, faltam mas O que é que você tá fazendo de sua vida? O que é que você tá fazendo de sua vida? Também 항a IVA Foi uma cachaça com outras cachaça, eu tava no bar, fui parar numa casa O ato enrolando, fumaça pra cima, do nada minha ex beijando minha prima Entendendo nada, cabeça girando, tudo que me dava eu tava tomando Sexta-feira louca, não tem coisas leves, tinha até uma mão com uma branca de neve Toquei pra minha casa com duas desconhecidas, coitadudo, uber vendo aquela putaria Não achei meu quarto, fui na cama de maninha, do nadar sem roupa eu escutei uma campainha Tiago, o que é que você tá fazendo de sua vida, rapaz? Fazendo merda, só merda, daqui a pouco minha família me deseda Só fazendo merda, só merda, daqui a pouco minha família me deseda Só fazendo merda, só merda, daqui a pouco minha família me deseda Só tomada, um com um com nelas, daqui a pouco minha família me deseda O hino nacional do golpe, bebê! Tiago Brava, Tijeguga e Rogerinho Rogerinho Chegou na malícia mandando mensagem, me convidando pra fazer sacanagem E eu otário com tesão gritando, de cinco minutos era meu cartão passando E me chamou de vida o fim de semana todo Me chamou de vida o fim de semana todo Tava mó romance, me enganou de novo Tava mó romance, me... Me iludim de novo Me chamou de vida agora, me chama de moço Me chamou de vida agora, me chama de moço Me chamou de vida agora, me chama de moço Me chamou de vida agora, me chama de moço Esqueça tudo, bebê Gelada não, bebê É o DJ Guga, é o Rogerinho, Tiago Brava Chegou na malícia mandando mensagem, me convidando pra fazer sacanagem E o otário com tesão gritando, de cinco minutos o meu cartão passando E me chamou de vida o fim de semana todo Me chamou de vida o fim de semana todo Tava mó romance, me enganou de novo Tava mó romance, me... Me iludim de novo Me chamou de vida agora, me chama de moço Me chamou de vida agora, me chama de moço Me iludim de novo Me chamou de vida agora, me chama de moço Se o querer chamou de vida agora, me chamar de posso Me iludim de novo Me chamou de vida agora, me chamar de posso Me iludim de novo Me chamou de vida agora, me chamar de posso Se o Tanque chamou de vida agora, me chamar de posso Não vai entrando não, hein? Sem instrução de profissional Esqueça tudo, bebê É o Rogerinho, DJ Guga Tiago Brava É o Rogerinho E com a raba, ela enfeitiçou Vai começar a putzaria O marido em favela As de um cabotou Quas amigas perversas na mega Ela embrasou Se envolveu com os baloca E o TP E com a raba, ela enfeitiçou Ela vem de quatro, de quatro Balançando sem raba Ela vem de quatro, de quatro Balançando sem raba É o caluca, é o calado É o paluco, é o paluco, é o paluco É o paluco, é o paluco É o forró de zangue do Tiago Brava, bebê Cabeças a mil O marido em favela As de um cabotou Quas amigas perversas no mega Ela embrasou Se envolveu com os baloca E o tênis E com a raba, ela enfeitiçou Vai começar a putzaria O marido em favela As de um cabotou Quas amigas perversas na mega Ela embrasou Se envolveu com os baloca E o TP E com a raba, ela enfeitiçou Ela vem de quatro, de quatro Balançando sem raba Ela vem de quatro, de quatro Balançando sem raba Alcalica, é o paluco Alcalica, é o paluco Alcalica, é o paluco O marido em favela As de um cabotou Quas amigas perversas no mega Ela embrasou Se envolveu com os baloca E o TP E com a raba, ela enfeitiçou Ela vem de quatro, de quatro Balançando sem raba Ela vem de quatro, de quatro Balançando sem raba Alcalica, é o paluco Alcalica, é o paluco Alcalica, é o paluco O brava é bravo Vai! Vai! Thiago Brava Na pegada da lambadinha Era pra não se apegar Era só pra ser esquema Eu fiquei uma Fiquei duas Teu problema Pensa uma confusão Amigo, eu tô desesperado Essa bebê me pegou Fez um estrago Era pra só pegar Era só esquema Fiquei uma Fiquei uma Com duas Teu problema Eita confusão Fiquei uma Fiquei uma Fiquei uma Bebê-me, bebe-mente pra mim Bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Eu gosto assim Bebê-me, bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Eu gosto assim Vai! Vai! Era pra só pegar Era só esquema Fiquei uma Com duas Deu problema Eita confusão Tô desesperado Essa bebê me pegou Fez um estrago Um chá de colchão Eu me apaixonei pela puta Putaria que ela faz na cama Senta e levanta e fala que ama Senta e levanta e fala que ama Eu me apaixonei pela puta Putaria que ela faz na cama Senta e levanta e fala que ama Senta e levanta e fala que ama Bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Eu gosto assim Bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Bebê-mente pra mim Eu gosto assim Vai! Vai! Bota na minha boca, Tiaguinho Bora, bebê! Eu trabalho pra quê? Pra gastar com você Cuida! Esse é o forró de Zani do Tiago Brava Abra a boca, bebê! Tá passando a pistola da cachaça 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 Abra a boca, bebê! Vai começar a brincadeira É só me chamar Prepara, abre a boca que a cachaça vai entrar O gostinho é diferente e te deixa chapadona Com a pistola da cachaça eu vou te deixar doidona Bota na minha boca, Tiaguinho Tá passando a pistola da cachaça 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 Abra a boca, bebê! Tá tira, tá tira, tá tira, tá tira Se a hora é crime, eu sou traficante Me prenda agora Vai começar a brincadeira Para, abre a boca que a cachaça vai entrar O gostinho é diferente e te deixa chapadona Com a pistola da cachaça, eu vou te deixar doidona Tá na minha boca, Tiaguinho Tá passando a pistola da cachaça 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 Abre a boca, bebê Atira, 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 atira É o forró de Zande do Tiago Braga O brava é brabo Receba, caralho! Tiago Brava, Trapstar e Tati Aia Se a minha saudade tivesse um nome, eu tenho certeza que ele seria o seu Seria o seu Se a minha lembrança trouxesse no vento o cheiro Seria o seu Ah, abstinência causa alucinação Ah, já tô te vendo deitada no meu colchão Aquele seu gemido no ouvido se colocasse no beat Seria o seu Meu corpo no seu corpo sem controle você querendo Repite Seria o hit Aquele seu gemido no ouvido se colocasse no beat Seria o hit Meu corpo no seu corpo sem controle você querendo Então repite Seria o hit Ah, abstinência causa alucinação Ah, já tô te vendo deitada no meu colchão Aquele seu gemido no ouvido se colocasse no beat Seria o hit Meu corpo no seu corpo sem controle você querendo Repite Seria o hit Seria o hit Aquele seu gemido no ouvido se colocasse no beat Seria o hit Meu corpo no seu corpo sem controle você querendo Repite Seria o hit Seria o hit Seria o hit Seria o hit Seria o hit